Temos tudo pra melhorar, pra perguntar, pra responder É preciso enxergar, fechando os olhos pra não ver Tudo que vier ruim, a gente vai abraçar Tudo que você tem, tem que ficar com graça Tudo que vier ruim, a gente vai abraçar Tudo que você tem, tem que ficar com graça Temos tudo pra não ver E temos só pra melhorar, sem limites pra crescer É preciso perceber de tua risa no ar E não é de graça Não é de graça, mas também não paga nada Não é de graça, não paga nada Não é de graça, mas também não paga nada Não é de graça Não é de graça, mas também não paga nada Não paga nada Tchau, tchau Tudo que a gente tem não é de graça Tudo que a gente quer não é de graça Tudo que a gente tem não é de graça Tudo que a gente quer não é de graça Temos muito pra aprender Temos muito a melhorar Pra perguntar, pra responder É preciso enxergar Fechando os olhos pra não ver Tudo que vier ruim Acho mais graça Tudo que você perder Pega com graça Tudo que vier ruim Acho mais graça Tudo que você perder Pega com graça Temos muito pra aprender Viemos só pra melhorar Temos muito pra crescer É possível entender Que tudo aqui está no ar E não é de graça Não é de graça Mas também não paga nada Não é de graça Não paga nada Não é de graça Não, não, não Não é de graça Mas também não paga nada Não é de graça Não, não Não é de graça Obrigada Obrigada.